Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Albez, seu professor de Biologia. Na aula de hoje, nós vamos discutir o ciclo celular. Ciclo celular é o tempo total de vida de uma célula que inclui a interface, um período entre divisões, e o próprio processo de reprodução celular, que é a divisão, a mitose. Neste momento, a célula, então, passa pela interface. Durante a interface, ela tem vida normal, executa todas as atividades normais de uma célula. Logo, quando chega ao final da interface, a célula entra em divisão. A divisão celular caracterizada aqui é a mitose. Então, a célula passa pela prófase, espiralizando cromossomos, pela metáfase, alinhando cromossomos na região mediana, pela anáfase, migrando metade dos cromossomos para cada lado, e se dividindo, dividindo o citoplasma ao meio, acaba gerando duas células filhas. Portanto, os dois estágios são exatamente a composição do que a gente chama de ciclo celular. É o tempo total de vida de uma célula. Aqui eu tenho um gráfico que representa a variação de DNA de uma célula durante o ciclo celular. Observe que no período G1, G1, que significa G1, significa a letra gap, do inglês, significa primeiro intervalo de tempo. No período G1, repare que não há alteração da quantidade de DNA no gráfico. A célula simplesmente cresce, cresce de tamanho. No período S, observe que a quantidade de DNA dobra. É o período de duplicação dos cromossomos. No período G2, a célula se prepara para entrar em divisão. Aí, inicia-se a divisão celular, que é a mitose. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Repare que em telófase, de anáfase para telófase, na verdade, a quantidade de DNA cai a metade novamente. A célula volta a ter a quantidade original de cromossomos, ou de DNA que tinha no início. E acaba dividindo o citoplasma em dois. Repare que o final da divisão, em telófase, nós temos duas células com a mesma quantidade de DNA do início. Porém, inicia-se novamente com essas células jovens, o processo do ciclo. Porque são ciclos que se repetem, duas células, quatro células, oito, e assim por diante. existem fenômenos curiosos que acontecem durante estes períodos, especialmente durante o ciclo celular, que são os pontos de verificação, de análise do processo de divisão. O que é isso? A própria célula avalia, o gráfico mostra, período G1. Período G1 é o período de crescimento. Quando chega no final de G1, a célula avalia se tudo ocorreu perfeitamente. Quando chega no final de G2, a célula avalia se o DNA foi duplicado corretamente. Quando chegamos na mitose, na verdade, as células observam se os cromossomos se alinharam ou se vão dividir normalmente. Se tudo ocorreu perfeitamente, logicamente que a célula vai se dividir e concluir o processo. Mas se algo aconteceu de errado, um erro de DNA, esta proteína P53 é produzida por genes supressores de tumor. Esses genes são importantíssimos. Eles são genes que regulam o processo de divisão. Se a célula teve um erro grave, a proteína é produzida e ela tenta corrigir o erro de DNA. Se não for possível corrigir, a célula entra em apoptose. Então, baseado neste tópico, nós temos a questão do Enem 2018, prova recente, que diz assim, No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53. Essa proteína é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula a autodestruição. Nós chamamos de apoptose. Portanto, o comando verbal mostra que a ausência dessa proteína poderá fornecer, favorecer, desculpe, a redução da síntese de DNA, se faltar a proteína P53, não vão haver correções nos erros de DNA. Então, onde fica a resposta dessa questão? Observe a letra E. A proliferação celular será exagerada, resultando na formação de um tumor por falta da proteína. Ok? Espero ter te ajudado nesse item e aguarde as próximas aulas. Um abraço.